Quem sou eu? Esqueci quem eu sou. Qual meu nome? De onde vim? Quem é minha mãe? Ah, eu devia ter bebido menos um uísque ontem. Para quem ainda não sabe, eu sou Cristian Linde, cientista político, editor da revista Insight Inteligência, colunista do Meio e apresentador do Diálogos com a Inteligência. O Diálogos com a Inteligência é uma parceria da Insight, editor da revista, com o Meio. E nós falamos com vários especialistas com uma abordagem não convencional sobre temas centrais para o Brasil e para o mundo. Por sinal, você sabia que agora existem assinaturas da revista Insight Inteligência? Veja os planos e receba ela direto da gráfica na sua casa. Onde? No site www.inteligencia.insightnet.com.br.final Bem-vindos. Vem, 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 vem. Hoje vamos receber o engenheiro e economista Antônio Carlos Porto Gonçalves, doutor e mestre em economia pela Universidade de Chicago e professor da Fundação Getúlio Vargas e da UFI. Ele também é autor de obras e coletâneas sobre economia aplicada, empresarial e compliance, entre outros temas. E aí vem a parte que mais nos emociona. Ele, o Antônio, já escreveu para Insight Inteligência. Pelo menos nos últimos números foram dois artigos. Um foi na Inteligência número 101, que ele escreveu um artigo que era a carta à minha neta Joana. É a neta Joana que entrou na faculdade? Não era. Você sabe que era Recomendações Carinhosas para a Escolha da Profissão. Foi esse artigo aqui. Esse artigo foi muito bonito. Foi tão bonito que eu mandei para a minha sobrinha. É mesmo? É, porque a minha sobrinha estava entrando na faculdade, ela não sabia o que ia fazer também da vida. Se ela ia fazer design, se ela ia fazer arquitetura, se ela ia fazer não sei mais o quê. E aí eu achei que era mais bonito, mais simples, mais eficiente, mais poético mandar os artigos para ela. É lindo, 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 lindo. Vale muito a pena ler, é uma maravilha. Cartas e minha neta Joana. E ela deve ter ficado tão contente, hein? Ficou. Mas virou matemática. Foi isso que ela decidiu? Não. Ah, bom. Ela simplesmente gostava da matemática. E o outro artigo que foi desse aqui, que foi no número 93, ele publicou esse artigo que é sobre justiça social. Justiça social, pobreza e concentração de renda. Tem um artigo notável sobre o qual a gente vai falar aqui. Tony, bem-vindo. É um prazer. Então obrigado por ter vindo aqui no Diálogos com a Inteligência. Prazer é meu, prazer é meu. Ah, pois é. E aí começa a pergunta que não quer calar. Aquela que ecoa. Todo mundo tem uma resposta diferente. Qual é o conceito de justiça social? Qual é o conceito com o qual você trabalha de justiça social? Eu acho que a justiça social, ela decorre do fato de que há pessoas que têm um consumo completamente disforme, que comem queijos diabolicamente sofisticados, vinhos de 25 mil dólares, mora em Apalacete, 50 quartos, e aí você vai e encontra um cidadão que mora num cano de esgoto e que tem dificuldade de saber se vai almoçar, e tem dificuldade de saber como é que vai curar a doença dele. Então eu diria que a justiça social decorre do fato que há essa coisa, no mundo há, você tem que ter políticas públicas que tentem reduzir esse gap. Então a justiça social, antes de mais nada, é um apelo para a ação. Ela não é meramente um abstrato de advogado e tal, ela tem que ser ação. Tem que haver uma ação decorrendo do fato que há essas desigualdades brutais, certo? e que no Brasil é um cenário interessantíssimo, importantíssimo, certo? Não só dentro de um país, às vezes dentro de uma cidade, dentro de um bairro, eu sou morador de São Conrado e do outro lado tem a Rocinha, do outro lado da autoestrada, certo? E o IDH no lugar que eu moro é X no IDH, onde está a Rocinha, X sobre 2. Então, evidentemente, há uma necessidade de você pensar o que que isso acontece e tentar fechar o gap um pouquinho, pelo menos alinhavar o gap. Eu acho que o muito importante é você, pelo menos, dar o mínimo para a pessoa, certo? Poder se sobreviver. Pois é, mas tem muita confusão sobre isso, porque aquilo que é justo socialmente não é uma coisa que é auto-evidente. sei lá, aquilo que era considerado justo 50 anos atrás era algo, certamente, que hoje, talvez, não seja mais considerado justo por muita gente. Não sei, por exemplo, no século XIX, a gente imaginava a ideia de justiça tinha que ver com pouca natureza, Deus tinha criado o mundo de um certo jeito, existiam desigualdades que eram naturais, mas tem alguma coisa que vai mudando isso. Quer dizer, talvez, você acha que vai havendo ao longo do tempo uma maior intolerância, com a desigualdade? É, a evolução francesa não é do século XX, a evolução francesa é de 1889, já havia aquela intolerância com a nombreza. Está lá o nome em Versalhes, ou em outros palácios desse tipo, está o cidadão lá comendo quase nada. Na verdade, ele não era cidadão ainda, ele era súdito. Súdito. Pior ainda. Pior ainda. E a maioria do dia está dizendo que não tem pão, então, por favor, come... Brioches. Brioches. Que é uma alienação extraordinária, talvez a frase mais alienada que eu já ouvi na minha vida. Dizem que ela não disse, não, dizem que cruzaram na boca dela, coitado. Talvez não tenha dito, mas se disse, se não disse, foi bem trovata, como dizem os italianos. Mas, coitado, ela estava tão confusa, acabou perdendo a cabeça. Perdendo a cabeça. Essa foi infame. Literalmente. É. Mas o fato é que sempre houve essa preocupação, mesmo em Roma, você tinha os pobres, os nossos gradeadores fizeram na revolta, escravos, não sei o quê e tal. Então, eu diria que não é recente, não, isso é uma preocupação muito antiga, desigualdade, e sobretudo na questão do consumo, porque você pode entender que um sujeito seja poderoso e tal, e um César, mas se o César sair do seu pedestal, ele é poderoso, tem poder, tem dinheiro e tal, e for almoçar com seus soldados, ele é bem visto. Porque a questão é o consumo. Ele é, não, o César pode ser o que for, tem poder, tem dinheiro, mas ele vem aqui comer a grossa corooba, e come igual a gente e tal. Aí você tem uma certa tolerância em relação a isso, eu acho que tem. Você acha que, quando a gente olha do longo prazo, a questão da justiça social acaba se tornando um imperativo de paz social, né? Paz social. E tem tudo a ver muito mais que com renda que com consumo. O consumo, contípico, absurdo, exagerado, é muito ofensivo, sobretudo para quem não tem como consumir. Mas já houve gente que achava que para ter justiça social você tinha que acabar com a propriedade privada. isso aí é evidentemente... Para que todos pudessem consumir igualmente a mesma proporção. Só que, acabar com a propriedade, alguém vai ser o que vai organizar isso, esse cara vai ser muito poderoso. Sem dúvida, e eram. E eram, e vai ser riquíssimos, está certo? Então, se fizer isso aí, esses homens muito ricos vão até provocar mais desigualdade. Eu sou sempre para falar do outro, a dele não, porque ele é que vai organizar essa história. E como é que você reduz a desigualdade? Então, a justiça social significa reconhecer a disparidade e a desigualdade entre classes, pessoas, indivíduos, sobretudo do ponto de vista do consumo. Há quem diga que no capitalismo, eu não costumo usar muito essa categoria, porque eu sou cientista político, essa é uma categoria muito palavra ônibus, ela pode significar tanta coisa diferente, mas há quem diga que o capitalismo deixado a si mesmo gera desigualdade, então você tem que ter uma intervenção corretiva o tempo inteiro também para poder ir fazendo justiça social, ou não? Eu não sei se gera desigualdade, no Brasil, por exemplo, a maior desigualdade não é no mercado, a maior desigualdade tem no Brasil o maior gine entre os funcionários públicos. O gine brasileiro é muito alto, ou seja, é muito desigual, mas a desigualdade nos salários dos funcionários é maior que a brasileira. sem dúvida. Ou seja, o cidadão que está lá no Maranhão, tem lá um cara que é paupérrimo, que está, funcionário público que limpa a sala e tem o... Desembargador. E esse cara, a diferença de renda é assim, 800 vezes. Sabe que eu me recordo que eu acho que no Jô Soares uma vez, ele contou uma história curiosa, que era uma diferença que tinha na França e no Brasil, que era assim. Na França, o desembargador, porque lá nos chama desembargador, evidentemente, entrava no tribunal, cumprimentava o porteiro e dizia assim, bom dia, senhor fulano, bom dia, senhor cicrano. E que no Brasil, o desembargador chegava no tribunal e dizia assim, oi Zezinho e o porteiro, bom dia, excelência. mas é verdade, a desigualdade, houve uma evolução, hoje em dia o capital humano é a principal causa da desigualdade, as pessoas sabem fazer coisas, fazem concursos, passam, não sei o que mais, então eu fico com salários e rendimentos em números muito grandes e também nem até um rendimento que é tão ofensivo. O que é mais ofensivo é o consumo. Esse desembargador, essa pessoa que está dizendo aí que fica riquíssima, às vezes tem níveis de qualidade do vinho sendo inacreditável, aí você fica como assustado. Mas eu acho que de qualquer maneira um aspecto que existe é que é preciso manter um mínimo, dar um mínimo para pessoas, que não é caro não. Então, é isso que eu queria perguntar, porque quando eu falei sobre essa história de capitalismo, eu estava entendendo que a questão da justiça social tinha a ver com a redução das disparidades de renda e que aí a ideia do capitalismo é que você vai aumentando a disparidade de renda e você precisa ter um corretivo político, tem que ter um Estado ali que fica promovendo políticas públicas que reduzam a desigualdade. Era um pouco essa a ideia. Eu acho que o mais importante é o consumo. Eu acho que vai ter imposto sobre consumo. Nós temos uma reforma tributária agora, valor adicionado, mas o imposto melhor, segundo os economistas que estudaram o assunto, que existe é o sobre consumo. Porque o consumo realmente é mais ofensivo. Sim, como é que você tem? É possível, já que isso é mais difícil passar, porque tem que tirar, você manter um mínimo e manter um mínimo, dar um certo mínimo para as pessoas, uma renda mínima, é um projeto viável. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Qual é o tipo de política pública que você acha mais adequado para assegurar esse mínimo? Não assegurar o máximo que não precisa, então é o mínimo. Você tem no Brasil, por exemplo, em outros países também deve ser assim, uma quantidade de políticas sociais brutais. Toda ela custando dinheiro. Ninguém sabe se funciona ou não, porque nenhuma delas é medida pelo seu resultado, são medidas pelas intenções. Você bola um negócio, minha casa, minha vida. Eu assisti isso quando era garoto. Na Rodríguez de Feita, da Rodríguez de Feita, tinha uma favela e a favela foi escurtada. Tinha duas, né? Tinha duas. Duas ou três. Duas, é. E na época do Kennedy, na Vila Kennedy, pedia uma pessoa de lá e botaram lá. Por que a favela estava ali? Porque aquele pessoal trabalhava nas casas, lavadeiras, porteiros, tudo, pessoal da Zona Sul. E aí o Carlos Alcérrez teve a ideia de exportar aquilo para a Vila Kennedy. E aquele Toma não queria ir. Ele teve que tacar o fogo para tirar. E o Toma não queria ir por causa de quê? A coisa fundamental não queria ir por causa de quê é porque não tinha condução. não tinha escola, não tinha nada. O cara não queria ir. E até hoje você continua com o mesmo processo. Você cria bairros páreas no Brasil. Na polícia social ninguém olha isso Minha Casa Minha Vida cria bairros páreas. Mas tem alguns que são feitos dentro da cidade ultimamente. Não, ultimamente. Melhorou um pouquinho. Então tem que fazer o quê? Tem que, talvez, olhar as polícias sociais em termos de o resultado que elas têm, não intenção. Intenção, todo mundo tem boa intenção. O aspecto fundamental é que talvez fazer a unificação desse bolo todo, que deve ser um recurso bastante substancial, e criar um processo de renda mínima, que eu acho que não vai necessariamente comprometer o orçamento. Não vai, sabe? Então, esse processo é muito importante, porque se eu não fizer isso aí, você vai continuar tendo a habitação completamente desganhada por uma turma que alimentação parca, dificuldade de educação, etc., tem que fazer um... Um programa de renda mínima. E também tem programas que eu acho interessante. Eu, por exemplo, sou muito a favor, contribuo pessoalmente às creches, porque a creche permite à criança ficar o dia inteiro na creche, que ela come, serve alguma educação, tem elementos sociais ali, socialização, e a mãe pode trabalhar. Eu acho que, por exemplo, se você fizer uma creche, a mãe colocar o filho numa creche, a minha opinião é que a renda dela é multiplicada, como se tivesse uma renda dobro que ela tem. Então, não é uma coisa cara, caríssima não é. No entanto, se eu quiser contribuir, não consigo, porque o governo não me diz quais são as creches honestas. Eu contribuo, mas até hoje não sei se estão me roubando ou não. que é um negócio preocupante, porque eu dou lá, pago quatro crianças numa creche em Nova Iguaçu. O que acontece? Será que estão me roubando? Eu não vou lá até Nova Iguaçu, porque é perigoso. Os partidos podem mandar um relatório contábil. A creche tem lá um site, não sei o que e tal, mas eu fico suspeitando. Podia ser, é baratíssimo, o governo da lista de creches que são respeitáveis. E eu acho que muitas outras também contribuíam para isso. Então, me parece uma ideia excelente, porque vai tirar a criança do abandono, a trancada dentro de casa, vai dar uma mínima educação, comida, sociabilidade, e vai permitir a mãe trabalhar. Então, é possível que você, com pouco de criatividade e com pouco dinheiro, não precisa terminar, você consegue melhorar muito a condição desse pessoal. e pronto, acabou. É claro que depois você vai se procurar também com a questão da desigualdade. É possível você ter uma estrutura de salários em que um cidadão, um cidadão público ganha 150 vezes maior que o outro. Isso é um negócio que tem que ser olhado. Na verdade, a expansão do setor público no Brasil piora a divisão de renda. A minha opinião, inclusive, é que piorou o gênio no brasileiro porque aumentou o setor público. É uma coisa meio incrível, incrível, porque o setor público aumentou, piorou o gênio. porque a estrutura salarial aprovada é completamente desigual. O problema é que você tem uma apropriação do orçamento por parte dessas grandes corporações e a questão é saber politicamente como é que você dá jeito nisso. Eu tenho a impressão que no Brasil isso é quase impossível dar jeito nisso. Seja por direito adquirido, seja porque os próprios beneficiários são quem julgam a lei, seja porque você tem uma tendência a acomodar todos os interesses das pessoas que chegam. Eu nasci e vivi num país na minha adolescência, depois, homem, 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 jovem, a inflação é 80% ao mês. E hoje em dia não é. Hoje em dia é 4% ao ano. Então, essa coisa de dizer que é impossível, eu acho que eu tenho mais dúvidas sobre esse argumento. É que eu fico achando que politicamente é muito difícil. É. É desse ponto de vista. É tão evidente o problema que você vai ter que dar soluções, mitigar, reduzir. Nada vai ser perfeito porque nada é perfeito. Mas, de qualquer maneira, eu não faço nada porque fica tudo imperfeito. Não, faz! E concorda que você é um pouco imperfeito. Imperfeito não tem solução. Você vai fazer o quê? Sim, ué. Mas, enfim, eu sou totalmente a favor de uma política social calibrada, juntar os problemas sociais todos e você ter alguns poucos problemas sociais muito bem gerenciados sem medir pelo resultado. Quando eu morei na França que eu fui fazer doutorado lá, uma das coisas que mais me impressionou que eu não sabia é que existe renda mínima na Europa. Eu chegava assim, olha, todo mundo aqui na época, 20 anos atrás, era assim. Todo mundo aqui, desempregado, empregado, homem, mulher, não tem essa idade, tem direito a ganhar 1.100 euros por mês. E eu não entendi, assim, mas como é que é isso? Que é uma confusão por causa dos migrantes, né? O migrante vai para lá para pegar 1.100. E aí dá essa confusão toda na Europa. É, hoje eu não sei como é que está, mas você tinha 1.100 na França, eu acho que era 1.800 na Espanha, eu acho que era 1.600 em Portugal. Você tinha um programa de renda mínima e fazia todo sentido, porque você realmente... Agora, sei lá, como é que vai ser agora, né? Sei lá, porque certamente parte da direita ia ser contra. porque o que acontece? Se você dá... Vou te explicar. Com 18 anos de idade, se você dá 600 euros, sei lá quanto é quanto é que acessa a renda mínima, muita gente perde o controle sobre a família, porque a pessoa sai de casa. Muitos maridos vão perder o controle sobre a mãe, sobre a esposa, os pais perdem o controle sobre os filhos, entendeu? Então, você tem essa política de valorização. Então, eu estou falando disso lá atrás, porque lá atrás era outro cenário do ponto de vista ideológico, né? Mas esse é um dos grandes problemas, porque você que vai valorizar a coesão da família, você está valorizando os vínculos de dependência entre eles, entendeu? E isso era uma coisa que já tinha gente que era contra por conta disso. Mas, enfim. A coesão familiar é um bem, talvez seja um bem, mas primeiro eu tenho que perguntar o que é a família. A família é uma expansão do conceito. Recentemente, faz muito bem de ser expandido. E outro aspecto também essencial é que se você tiver que sacrificar a coesão familiar em prol de uma certa maior justiça social, eu sou a favor de sacrificar a coesão. Não, tudo bem, mas tem gente que não, tem gente que acha que o moço da família foi uma coisa ruim por causa disso. Porque você elimina os laços de dependência da família, você enfraquece a família. Isso é um pessoal da direita mais reacionário mesmo. A proposta maior de renda mínima sempre foi a americana, do Friedman, que não tem nada de direita, não tem nada de esquerda. Não, mas é que tem várias direitas, né? Tem várias direitas. Por isso que foi um setor da direita que é esse aí, que é o mais extremo lá para o lado de lá. Não, que é o renda mínima e também com grande liberdade cultural. Sempre defendeu isso aí. Sim, sim, a libertária. Libertária, sempre quer ser, qualquer que seja o gênero, qualquer que seja a orientação sexual, você pode ser o que você quiser. Sim, sim, sim. Então, é uma coisa interessante. Inclusive, a favor de droga livre. É o Céia, é o Nozic, tem tanta gente. É, droga livre, droga livre, são coisas que causam horror a outro tipo de direita. E por que você acha que até agora isso não entrou na pauta? No Brasil entrou. Você tem já há alguns anos o nosso Bolsa Família. Bolsa Família não é exatamente renda mínima, não é uma renda para pessoas necessitadas. A renda mínima não seria universal? É, sim, não é só. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Para não ameaçar o orçamento, você tem que meio que juntar todos os problemas sociais e ver como tem que ser gastando essa história. Inclusive porque alguns deles tem resultado pífio. Então, é melhor se juntar e ver como é que vai gastar. Sabendo que não vai ter perfeições, mas vai ter um negócio que vai dar uma certa conforto social. A Bolsa Família já não foi uma reunião também de outras bolsas que estavam todas separadas? Já teve, já teve uma reunião, já foi. O governo vai propondo vários programas em várias áreas. De repente, ele unifica. Vai fazer uma unificação. setor elétrico, depois ele unifica. Setor não sei o que, unifica. E acho que também certos serviços públicos são muito importantes. Trás como a creche e o esgoto. O esgoto é uma coisa essencial, que é uma forma de você evitar doença. Água, porque aquela imagem das pessoas levando água para o topo da favela. da câmara. E esses serviços por mínimos. Água, esgoto. Não quer a música? Lá está d'água na cabeça, lá vai Maria. Exatamente. Se bem que eu acho que hoje nem existe mais favela assim. Não, não existe, mas o fato é que existiu, porque fizeram essa música. Sim, sim, sim. Ela me leva, eu não tenho, como é que era, mas enfim, fizeram a música. Bom, diz uma coisa aqui então. O governo Lula vai completar dois anos, daqui a pouco. Qual é a sua visão sobre as decisões macroeconômicas que foram tomadas até o momento? O governo Lula aprendeu bastante coisa, para começar, a atuação do Banco Central. Eu acho que o Banco Central é um órgão importante porque ele permite a estabilidade do poder de compra da moeda. E isso aí é importante para o pobre, importante para o rico, importante para o empresário, para quem tem empresa. Então, é um item que, é feito água, é feito esgoto, estabilidade da moeda. E o Banco Central consegue manter isso aí se tiver os instrumentos que ele tem que usar. E eu acho que paulatinalmente vai haver uma situação em que a função do Banco Central vai migrar para o Estado, sair da pauta do governo, sair da política, vai ser do Estado. Na minha opinião, inclusive, há pesquisas nesse sentido, você está começando a pensar em ter o Banco Central com o presidente e roubou. Certo? Feito isso até em avião. Hoje em dia, dizem que os aviões super modernos têm um piloto e um cachorro na cabine de comando. O piloto dá comida para o cachorro e o cachorro não deixa ele mexer em nada. Basicamente, é um avião moderno. Eu tenho me ajudando como é que os senadores vão fazer na hora de chamar o presidente do Banco Central para passar a batida. Como é que vai ser isso? Vai trocar tudo. Porque, na realidade, existe um cockpit, um conjunto de dados, isso é uma meta, essa aqui, daqui a três anos tanto de inflação, e tem que fazer isso aqui. É mais ou menos um negócio meio, digamos, determinístico. Não tem muita dúvida em negociação. Se você não quiser engordar, por favor, não coma dois mil calorias por dia, três mil. então eu acho que vai ter essa mudança e o governo Lula foi aprendendo. Ele foi aprendendo porque achava que ia fazer, ia acontecer, não vai fazer mais. E agora tem que aprender sobre orçamento. Orçamento público também é outra coisa importante. Você tem no Brasil uma herança que o governo Lula na Constituição de 88 fixou metas de gastos sociais em educação, saúde, tem que gastar tanto. Então, todos os governos da Constituição ficaram amarrados nesse total. Porque ficou o que... O parlamento de 88 determinou o que o parlamento de 23 vai fazer com gasto social. Que é um negócio meio doido. Mas eu acho que tem que só trocar. Porque não importa quanto é que você gasta. Eu acho que devia ter dispositivos condicionais dizendo qual a meta ser alcançada. A meta social ser alcançada. É, na verdade, não devia nem estar na Constituição. Porque se você tiver que botar a meta aí já não é um assunto constitucional, como você estava sugerindo. Mas observe, se você colocar que você tem que ter um... Você acha que devia manter e modificar e incluir numa meta? Não. Tirar o gasto social e botar a meta. Hum, entendi. Tirar o gasto e botar a meta. Porque o governo, então, ele tem aquela meta. Você tem que ter, por exemplo, 80% das crianças nas escolas. você tem que ter... Então, eu não sei quais seriam exatamente as metas, tem que ser discutido longamente, mas não é o gasto, o problema não é a meta. Porque a meta você implica no resultado. Às vezes, o gasto existe e você não tem resultado. Pode ser, porque eu tenho a impressão de que lá atrás, porque as pessoas têm uma estranha mania de achar que o Brasil não muda. Muda? 10.500, esse país está assim. Não, a inflação de 80% que eu tive quando eu era garoto, ainda sou, não é? É. Eu vou for garoto. Eu vou for garoto. Mas, aquela inflação não tem mais. Você tem aí o... a parte fiscal mudou, a parte... Muita coisa mudou. A parte previdencial mudou, mas o Brasil muda, embora não com a velocidade que as pessoas acham que tem que mudar. Não é bem assim, não faz nada. Eu acho, por exemplo, que a questão do Guilherme Lula, ele está aprendendo, aprendendo, meio valorosamente, mas está aprendendo. O fato é que vai ter, certo? O Garofalo, que eu não vou fazer no Banco Central, vai ser, ele, eu não sei o que vai fazer em 2025, não sei o que vai fazer, mas ele passou o Teio pelo dentro do Banco Central, vendo o que está sendo feito lá. Então, ele parou um pouquinho com aquela história meio, românticas e tal, dar dinheiro, porque aquilo acarreta inflação e o pobre é atingido pela inflação loucamente. Inflação mata o voto, mata, dizem que os votos, por exemplo, o voto é irracional, não sei o que e tal, mas eu acho que não. O voto não é irracional, o voto é racional. Racional. O cara sabe que a inflação vai prejudicar a ele. Ele não sabe os detalhes. Bom, ele pode não saber, mas ele sente na hora que vai votar. Sente e sabe que as coisas são importantes. As pessoas votam e quatro ou cinco coisas são importantes, sempre. No Brasil, você vê as levantamentos aí, segurança pública, inflação, emprego. Na verdade, você para para pensar, é o que importa mesmo, está certo? O gasto tudo é uma pessoa de bobagem. Então, o voto é um instrumento extraordinário, porque as pessoas votam em função dessas coisas. É claro que tem toda aquela coisa do político dar um dinheiro para comprar uma fechada, pagar um médico, pagar não sei o que, mas isso aí é um negócio muito secundário. E eu diria que há um aprendizado de todos os partidos. Agora, o que vai acontecer no Brasil? Eu não sei, mas eu tenho a expectativa de que você não vai ter inflação elevada porque não vão deixar. Vai ser derrota. E também, essa coisa toda de emprego e tal, vai ter que manter. Eu só tenho sinto uma coisa no Brasil que eu sinto que não deve ser feita. O que é? O Brasil é um país de sol. Eu fico bufando. você também fica. É um país de sol. Por que que ele não produz crédito de carbono? Está queimando tudo. Então, em vez de você deixar queimar, vamos dar um jeito da floresta brasileira, da mata, ser remunerada por crédito de carbono. Ah, o crédito de carbono, claro. Remunerada, remunerada. E vira e exporta. Porque o cara está na Sibéria, lá, sem mata, está precisando de crédito de carbono. Então, o mundo não pode ficar jogando carbono na atmosfera sem parar. Isso vai ser mundial, o problema não é? E o Brasil é um grande produtor potencial de crédito de carbono. E, no entanto, o governo não está bem aí. Mas vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender. É, às vezes dá porrada. É, vai ter que aprender. Mas, enfim, o fato é que eu diria que há um aprendizado, sim. Há uma mudança constante. É, mas eu estava pensando nisso a respeito do seu comentário sobre a sua sugestão de modificar os dispositivos constitucionais referentes aos gastos. Vídeo e gasto, meta. É, porque havia um consenso no final da década de 80 de que havia uma desigualdade social enorme que havia um déficit de cidadania. Tinha umas expressões na época. Dívida social. Dívida social. Você tinha que resgatar. Eu estava até brincando que outro dia eu ia sair, eu estava saindo de casa pelo elevador dos fundos e aí disse não, você tem que ir pela quebrada, tem que ir pelo elevador da frente. Mas tem que levar tudo para lá que estava carregando? Tem que ir. Aí eu lembrei. Então é tudo pelo social. Aí eu lembrei que isso era acho que o slogan do governo Sarney. Não sei se era Sarney, não sei se era algum desses governos era tudo pelo social. Agora você imagina que era um governo de direita, governo Sarney, mas era assim, essa coisa da dívida, da dívida social, era tão grande que o slogan do governo tinha que ser um slogan que hoje seria considerado de esquerda, que era o negócio da dívida. Mas então, a impressão que dá é que você teve uma melhoria substantiva nos últimos 30 anos nesses setores, mas aí de repente a questão hoje não é o quanto só que você investe, é o problema de você conseguir ter retorno, é uma melhoria qualitativa. É, você tem que ter uma avaliação do resultado. É isso. Porque só jogar dinheiro sem saber qual o resultado é uma bobagem. Mas a gente já sabe que tem que jogar dinheiro. Agora, ainda mais tem que saber qual o resultado. Que é a segunda fase que não está sendo medida. Você vai a um restaurante hoje em dia, qualquer restaurante, um cara sempre com comida e tal, de repente ele serve para você e depois traz um negócio assim, avalia o serviço. Ah, é? Já viu isso em alguma entidade pública? Na delegacia de polícia? Não. No tribunal? Muito menos lá. Muito menos lá. Avaria o serviço. Tem zero de avaliação de serviço. Fizeram porque o Conselho Nacional de Justiça fizeram porque é uma maneira de controlar. Mas quem controla o Conselho Nacional de Justiça é só o próprio Luiz. O usuário não... No Brasil, o usuário, seja de serviço público, seja de serviço particular, tem que ter voz. Você suprimeu a voz desse cara. Você foi todo no setor público. O setor privado ainda tem proteção do consumidor. Os alunos avaliau o professor. Avalia o professor. Começou agora na escola pública, na Universidade Pública. E eu, por exemplo, nunca foram avaliados os professores. Há cinco anos eu estava na UF começando a avaliar. Uma briga louca dos professores. Porque o aluno pode avaliar. E aí, impuseram isso aí. as professores não gostaram. É, eu sei. Ninguém gosta de ser avaliado. Ser avaliado é uma coisa que ninguém gosta. Natural. Mas o fato é que essa postura de medir resultado, não sei o que e tal, é muito importante. Pela primeira vez no Brasil, o Brasil muda, há no Ministério do Planeamento uma secretaria especial, subsecretaria especial, que é a avaliação da política pública. Não existia esse cargo. a coisa era avaliada pelas intenções. Pelas intenções? É. Agora tem. Eu não sei se está falando direito, não. Está começando, não sei o que e tal, mas há a consciência de que... Entendeu? Há uma mudança. Eu acho que é muito importante. Diz uma coisa, em 2023, na Revista Oeste, você previu o aumento da concentração de renda no país. E você acha que está acontecendo isso? Está acontecendo porque há uma situação no Brasil um pouquinho complexa, que é o uso do Estado por classes sociais já ricas. Então, cara, eu não vou citar o nome não, vou citar o seguinte fato, recente. Acabaram de passar uma lei dizendo que os industriais, sobre os grandes industriais, podem fazer a depreciação acelerada. Prestação acelerada? A depreciação acelerada. 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 Ah. Então, na verdade, é contra a justiça social, isso aí. Porque o pobre faz a depreciação acelerada, não, não faz. Mas o outro lá pode. Certo? Então, há uma situação em que há uma mistura entre Estado e empresa privada que funcionam juntos. E um... Você está se referindo à reforma tributária, essas isenções que foram provadas. isenções. E mais ainda, você trabalha no... Você tem fazenda de um Estado, depois ele vai para uma empresa privada, depois ele vai para um banco, se quer e tal. Essa turma... É uma turma... que acarreta a concentração de renda. Porque o cara vai lá para arranjar uma mata para a empresa dele, um favor, não sei o quê e tal. E todos os partidos. Ah, não. Isso aí é só com o partido do Flamengo. Não. Todos entraram no esquema. E aí, isso até é o que? Piora... E esse é o... O capitalismo moderno, seja na... No Putin, seja na China, há uma mistura entre grandes empresas e Estado. Estado e grandes empresas. Estamos estados. E estão recebendo um bolo, cada vez mais crescendo, de quanto é que recebe da reina do país. O Putin é a mesma coisa. Ele privatizou as indústrias comunistas, que eram do Estado, na mão de meia-doze de grandes privadas, que estão riquíssimos. Está certo? O cara está rico, comprou, compra... Yates diabólicos e não sei o quê e tal, aviões. E o Putin está lá no governo. E daqui a pouco ele sai para ser presidente de alguma dessas empresas. Não sei se saiu. Mas o fato é que essa evolução do capitalismo foi na direção de criar um grande Estado empresarial barra empresas, empresas estatais. Há uma confusão. E até o Lula é criativo. Porque ele não mais precisa mais, ele não precisa mais estatizar a Vale. ele nomeia o presidente, porque os conselheiros da Vale são todos os caras que recebem dinheiro do BNDES. Então, a maneira de você estatizar agora, moderna, certo? É você fazer exatamente isso aí. Todos os conselheiros da Vale são empresários que recebem dinheiro do BNDES. Então, você pode escolher o seu presidente da Vale. Que é um negócio que existe. Ele traz essa mistura de Estado com empresa no Brasil. Não é só no Brasil, é a evolução que aconteceu. Mas isso também não acontecia muito aqui também no Brasil já na década de 70. Vou te contar uma coisa. Eu ouvi outro dia por dever de ofício, eu gosto mesmo, eu ouvi uma hora de A Voz do Brasil de 14 de outubro de 1978. Está no YouTube. Ah, é? Governo Geisel. Será que me chamou a atenção? É que é assim, é uma hora de programa o executivo deve ter uns 40 minutos, 40, sobra um pouquinho para o legislativo e quase nada para o judiciário. E o Brasil é uma grande estatal. Você está falando o tempo inteiro assim, a Petrobras, não sei o que, o CNPq, não sei o que, a Vale do Rio Doce, não sei o que, a Eletrobras, não sei o que, e o Estudo Brasileiro do Café, não sei o que. Tudo era um noticiário, metade do noticiário era um noticiário sobre o que as estatais estavam fazendo. ou então empresas privadas tão grandes que são quase estatais. A empresa privada quando é muito grande, ela vira quase estatal. Só que não, na China, dizem que tem uma grande empresa lá de barígio, que o cidadão resolveu, o dono da empresa, resolveu desafiar o chefão lá. Eu até esqueci o nome, meu nome, o secretário do partido atual? É, o cidadão que é presidente da empresa resolveu desafiar. ele sumiu, passou um mês sumido. Bom, pelo menos ele reapareceu, né? Repareceu. O que indica o seguinte, na realidade, aquilo ali é uma mistura que você não sabe se é Estado, se é empresa privada. E a evolução, na realidade, que aconteceu no mundo foi criar um capitalismo que não é de pequenas empresas competindo, é de grandes empresas, há também pequenas empresas competindo, há grandes empresas que estão misturadas com o Estado. a mistura, certo? E virou a mistura, o cara sai do lugar, esse, tá bom, vou citar o nome, um ministro supremo que virou do BTG Pactual, certo? Uhum. É um famoso ministro supremo, conhecido, foi ministro da Justiça também. Foi tudo. Foi tudo. É BTG Pactual, então, aquela coisa está misturada. E você vai separar? Não, você não consegue separar. Então, o... Mas é pensado que isso também tem nos Estados Unidos, você tem o ministro supremacorte lá. Aqui eu posso falar, porque ele está longe, não é? É outro jurista, o Clarence Thomas, que também. É o próprio Trump, que é empresário barra Estado, barra não sei o quê, é o próprio Trump, que pode ser eleito, não sei, mas o fato é que há essa mistura. A evolução é nessa direção, e essa evolução é concentradora de renda, porque o cara fica mais rico. Mas eu não me incomodo porque ele fica morrendo, não. Me incomodo quando ele compra um avião e tem agora um consumo brutal, ou compra uma garrafa de vinho de 80 mil dólares, certo? Porque aí, ele tem que ser feito César, que descia para comer com um legionário. Comia a goroba dos legionários. Eu ia brincar dizendo que o grande industrial que desce para comer junto com os operários, mas não existe mais operário? Robô. Tem que descer com os robôs. Os operários estão meio... Mas existe ainda na pequena empresa, existe muito ainda empregado, tem essas coisas, existe, mas enfim, é a evolução do mundo, as classes sociais, da sociologia, do século XIX, não são mais as que existe. Inclusive é gozado, porque a galera fala em grande capital, então na verdade mudou, porque não existe mais. Bom, eu queria te fazer uma última pergunta. Você fez Chicago, quais atuais estão as ideias do nosso Milton Friedman? Morreu, ele morreu, né? Sim, as ideias, não ele, ele subiu. Eu sou um ser admirador profundo dele, porque eu fui do... Talvez tenha sido o único brasileiro que fui do seminário dele. Pois é, como é que ele era? Ele tinha essas ideias. Um metro e cinquenta, certo? E portanto, quando foi à China e encontrou Deng Xiaoping, também tinha um metro e cinquenta, ficaram muito amigos. Pessoas de um metro e cinquenta costumam se admirar. Mas podiam falar de cara a cara. De cara a cara, é claro. Não, porque o metro e cinquenta foi perseguido a vida inteira, o outro também foi, mas que eles têm algo em comum. Aquela estatura pequeníssima, mas enfim. E o Friedman é um sujeito completamente libertário. Eu vi o Friedman se juntar com aqueles caras negros americanos que faziam terrorismo, Black Power, Black Panther, para defender droga livre. porque se o cara quer beber droga, vai comprar droga. Você não tem achado que esse pessoal está se misturando com um pessoal que é conservador em termos de costume de um tempo para cá? Porque a ideia que eu tinha era essa também, exatamente a sua. O Friedman nunca foi conservador em termos de costume? Nunca foi? Não, não foi, mas tem gente que defende ideias que dizem que são do Friedman, mas o sujeito fala que a sociedade está decadente por causa das drogas. Mas aí é uma mistura entre a direita clássica e absurda, na minha opinião, e o pessoal quer dizer não, você vai fazer o que você quiser da sua vida, liberdade. Porém, inclusive a liberdade de voto no mercado, porque você parava para pensar, o que é a democracia total que não existia na Rússia nem na China? É o seguinte, eu compro a roupa que eu quiser, então eu tenho voto no meu dinheiro, vou lá e compro a roupa. Então, o sistema de mercado, o sistema de mercado é um sistema pelo qual o cara pode votar o que quer. Não na China é comunista, porque o cara tem que ver com a mesma pijaminha de sempre, a roupa é igualzinha. Então, agora eu acho que o que tem que evitar é que o cara voluntariamente compre um avião diabólico, uma coisa diabólica, porque aí dá aquela ideia de que o capitalismo é consumirismo absurdo e tal, que não é, o Friedman sempre defende o imposto sobre o consumo. imposto sobre o consumo, não é imposto sobre renda, porque se o cara tem a renda, ele investe, ele está devolvendo a sociedade. Investiu. Se ele tirou para ele tomar um vinho diabólico, aí não. é engraçado, porque o imposto sobre o consumo basicamente ia cair, então, só sobre os nababescos. Ah, mas é a ideia. qualquer consumo, você pode ter isenção de um certo valor para o cara poder comer, mas esse é o imposto mais interessante, porque é mais equalitário. E eu acho também que punem aquela característica, que inclusive é ofensiva, você vê isso, quando um cara come um negócio, tem um nível de consumo absurdamente mais elevado que outro cidadão, não tem nada. Isso aí é um negócio que... E o firma, ele é um... Então é renda mínima e imposto de consumo. É, acabou. Justiça social vai por aí. Por aí. A combinação de duas coisas deve trazer muito mais conforto social, porque a justiça social tem um objetivo, conforto social. Não quero que você queira me matar, porque eu sou rico. Pai social. Pai social. Então é isso mesmo. Então, obrigado por ter vindo aqui. Então vou encerrando aqui mais esse diálogos com a inteligência, que, enfim, tudo que é bom acaba. Então vamos em frente. Vamos em frente. Obrigado pela sua participação. E para você aí que está vendo ou vendo diálogos, lembre-se que temos vários artigos disponíveis em nosso site, assim como alguns documentos inéditos. Acompanhe a inteligência e o meio nas redes sociais para não perder as muitas novidades que a gente tem por aqui. E eu vejo vocês quando? No próximo diálogo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.